Oi gente, é Aparecida Lojas no ar e olha, eu tô passando aqui pra te dar uma dica rapidinho, hein? Não sei se você tá se lembrando aí que a gente já tá pertinho do mês de outubro, mês de Nossa Senhora Aparecida, mas outra coisa muito importante também é comemorado no dia 12, dia das crianças. E aqui a gente tem produtos que ligam esses dois polos, né? Que é a mãe aparecida e as crianças, a gente tem produto pra elas, sim, claro. E a dica de hoje é de presente pro dia das crianças, um presente muito especial. Vem comigo, olha só, eu tô falando desse adorno mãezinha, adorno mãezinha aparecida, que foi pensado pra você presentear o seu devoto mirim com esse mimo que remete a devoção à mãe aparecida. Pra você já explicar pra criança ali, quando ela ganhar esse presente, que é dia das crianças, mas também é dia de Nossa Senhora Aparecida. E aí facilita tanto a evangelização quando a gente tem produtos assim, lúdicos, né? Com esses traços mais infantilizados. Ele é todo colorido, olha só que bonito, vai ficar lindo aí no quarto da criança, do ladinho da cama, até mesmo do berço. Ele tem esse fundo aí que é a imagem de Nossa Senhora Aparecida e a Santuário Nacional e à frente a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que traz esse tridimensional muito bonito em MDF. E eu vou pegar pra você ver o tamanhinho dele aqui, perto da minha mão. Tem aproximadamente 15 centímetros, olha. em MDF, como eu disse, e tem também essa proteção aqui na estampa. Muito bonito. Esse é o adorno Mãezinha Aparecida, por apenas R$ 14,90. Só não se esqueça, sempre bom lembrar, não se esqueça de consultar o frete, tá bom? Porque tá ali na tela, mas tá tão pequenininho, que é bom lembrar que você, além do preço ali, tem que consultar o frete também, pra chegar aí bonitinho na sua casa. Mas olha, não é só isso não, viu? Lá no nosso site tem tanta coisa pra criança. Quer dar uma olhadinha? Vamos lá. Se você não conhece o nosso site ainda, vem conhecer comigo. Esse site que é super bonito, super organizado. Tem todas as abas aqui, onde você pode encontrar vestuário, papelaria. E na aba infantil, é onde você encontra todos os produtos voltados pro devotinho mirim. Tem jogo da memória, tem quebra-cabeça, tem o copo de plástico, que é uma dica maravilhosa aí pra ir tirando a criançada da mamadeira. Sabe, aquela criança que já tá grande e não quer largar a mamadeira de jeito nenhum? Você dá o copo ali, ó, copão grande, que pra adulto também, né? Vamos combinar, que é muito lindo. O tercinho colorido, pra criança já ir rezando o terço junto com os pais e se sentir incluído naquele grupo de oração. Tem mais de um modelo de terço, olha, sempre colorido, sempre lúdico. A almofada, que a gente já mostrou aqui, que é super fofinha. E camiseta também. Gente, e esse kit de água que vira um jogo? A embalagem dele, as tampinhas, um de cada cor? Isso aqui vira um jogo, gente. Você vai desfazer a embalagem, vai virar um tabuleiro. E com as próprias tampinhas, que tem cores diferentes, você pode reunir a família e se divertir. Não é o máximo? E ainda aprende muito, porque a turminha do Devoto dos Mirins é um mais inteligente que o outro, que ensina não só sobre fé, devoção, sobre coisas da Bíblia, mas também coisas sobre meio ambiente, sobre cuidado com o próximo. É uma turminha danada de boa, viu? O que mais a gente tem pra mostrar aí? O importante é que você não se esqueça de entrar na aba infantil, tá? Porque a dica de hoje é presente pras crianças. E pra você pedir lá o seu produto de hoje, ou os outros que estão aqui, pode ser direto no site, a 12.com.br loja. Você pode entrar com o celular no QR Code, ou simplesmente ligar no 12 3104 1200. Viu só, gente? Quanta dica boa pra você aí presentear o seu Devoto Mirim. Eu fico por aqui. Enquanto isso, corre lá pro site, aí mesmo do sofá. Não precisa nem sair da sala. Por hora, eu estou me despedindo, mas a gente se encontra por aqui. Beijo, tchau!